Na edição de 2001, o Diário do Sul destaca em primeira página o desfile de moda realizado nas instalações do grupo. Évora Recupera Moda é a manchete deste jornal que realça o facto da moda ter regressado à cidade alentejana com a colaboração do comércio tradicional. Ainda na primeira página, o Diário do Sul destaca Hortência Menino como cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Montemoro Novo. Estas e outras notícias para ler no seu Diário do Sul à venda nas melhores bancas da região.